Para facilitar e garantir que os pequenos e médios produtores rurais possam fazer o descarte ambientalmente adequado das embalagens de agrotóxico, a Associação de Revendas de Insumos Agrícolas de Balsas, a Ariab, em parceria com o governo do Maranhão, através da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED e a SAF, realizou de 17 a 21 deste mês de junho de 2024 o recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxico nos municípios de Carolina, Riachão, Feira Nova, São Pedro dos Crentes e Fortaleza dos Nogueiras. O objetivo é para que pequenos e médios produtores das cidades que fazem parte da Regional de Balsas façam a devolução das embalagens vazias de agrotóxico, uma vez que para muitos há desafios do deslocamento até a central de recebimento em balsas. Segundo Eugênio Pires, da AGED Regional de Balsas, a ação de recebimento cumpre o que determina a nova lei de agrotóxico, de número 785 de 2023, que determina que as embalagens de agrotóxico sejam devolvidas e proíbe a sua reutilização. É aquela embalagem que vai para o campo e que ela deve retornar ao sistema, ou seja, ela é tripes lavada, perfurada o fundo, né? Dependendo da situação, ela retorna para a indústria ou para a incineração, se ela estiver contaminada, ou para a reciclagem. Todos são obrigados por lei a devolver essas embalagens a uma unidade ou posto de recebimento. Por conta disso, há um trabalho conjunto da AGED e parceiros na mobilização dos agricultores e das secretarias de agricultura dos municípios, para que seja devolvido o maior número possível dessas embalagens, principalmente pelos agricultores familiares. Aqui na nossa regional de Balsas, que compreende o sul do estado, nós temos três centrais. Nós temos duas no município de Balsas e uma no município de Alto Parnaíba, onde o agricultor deve devolver essas embalagens. E ele tem um ano, a partir da data da compra da nota fiscal, a devolver essas embalagens. Eugênio Pires ressalta ainda que a devolução adequada dessas embalagens evita a contaminação das águas e do solo, diminuindo os riscos para o meio ambiente, fauna, flora e a população local. Jogar da céu aberto é um crime ambiental, ele já incorre ali naquela lei de crimes ambientais, né? E a GED, chegando ao local, constatando essa irregularidade, que é o descarte, em desacordo com a orientação do fabricante, ele é autuado, responderá a um processo administrativo que no final sempre é gerado multas, né? E isso é o que nós não queremos. Nós queremos que seja cumprida essa logística reversa. Durante os cinco dias de campanha itinerante para a devolução, cerca de duas toneladas de embalagens foram devolvidas. Como ressalta o gerente operacional da unidade de recebimento embalagem. Estivemos aí durante cinco dias, fazendo a realização, recolhemos em torno de duas mil toneladas de embalagem. Foi um trabalho muito gratificante para nós, juntamente com alguns parceiros. De acordo com ele, todo o material recolhido é levado para a unidade de recebimento, separadas e imprensadas em fados de 65 kg. É dado mesmo a atenção que vem nos grandes, né? É feita uma triagem, é feita uma limpeza. E é feita a prensagem, é feita a destinação para a indústria homologada. Segundo Jorge Wilson, os produtores têm que estar atentos aos procedimentos legais para devolução. Ou seja, devem fazer a lavagem tripse das embalagens. Tem que comprovar a compra desse produto, né? Com nota fiscal. E fazer o que pede a lei, né? Com relação à tripse lavagem, que é algo que ele tem que fazer no momento da aplicação. O representante falou ainda que a coleta itinerante acontece a cada 12 meses. E quem perdeu os prazos, procure a unidade de recolhimento em balsas. A cada 12 meses da compra, você faz a devolução. Então, a cada 12 meses, vamos estar fazendo esse trabalho volante. E aqueles que puderem, está trazendo a central, está aqui de portas abertas, né? Deixamos bastante panfletos, informativos, como fazer a tripse lavagem, deixando contatos também para fazer o agendamento.